Uma notícia aqui é sobre o Flamengo, está no Globosport.com. O Flamengo começa a encher mochilão, ouve sim de Rafinha e acerta com o lateral por dois anos. O jogador decide voltar ao Brasil e vai jogar no rubro negro. Na Europa, a diretoria ainda busca outros nomes para reforçar o time para o segundo semestre. Reportagem de Janir Júnior e Marcelo Baltar no Globosport.com.